Música Horizonte de 360 graus, o céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da Tocha Olímpica na capital do país. Os principais monumentos da cidade são cercados de azul. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre. Um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília representa a maior área urbana sob proteção histórica no mundo. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília estão no trajeto do revezamento da Tocha Olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo jogos masculinos e femininos das quartas de final. A Tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parisi, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. Hugo Parisi é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para o Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho, de fato. Porque não tem que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás. Quinze cidades goianas estão no percurso. Entre elas, a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial. A gente está feliz por participar desse esforço do Brasil em estar recebendo a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A ponte da Cambaúba foi requalificada e, no começo do ano passado, se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós. Porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. É na casa da ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá, saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio, morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação, na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo. Um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais. A outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós elencamos da área do artesanato, a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Para mim, é a maior alegria de eu representar a minha cidade. Música